Eu comparo a vida Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Eu estive perdido neste mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Não sei se você Ai querendo ouve Não sei se você Não sei se você Amém